Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael e vou ler pra você agora o que os aços têm pra falar através do seu signo, tá bom, meu ser de luz? Queria mandar um abraço e um grande, um grande gratidão pra todo mundo que ouve o nosso horóscopo neste momento. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal, todo dia tem horóscopo aqui, tá bom? Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pedido Tocou, deixe nos comentários aqui qual é o seu signo, eu quero dar um coraçãozinho no seu comentário. Eu amo você, Deus te ama, meu ser de luz, essa sua semana vai ser abençoada e eu te garanto, 2021 será o melhor ano da sua vida. Vem comigo, horóscopo do dia. Ares, horóscopo do dia para o signo de Ares, Ares, meu cristalzinho, a lua em Marte, Urano desperta do seu lado, o mais ambicioso. Segunda-feira vai ser o seu dia, meu ser de luz e o desejo de conquistar o sucesso na carreira e também melhorar de vida e incentivará você a arregaçar as mangas e lutar com toda a sua determinação. Então, Ariano, para conquistar o que deseja, pode ter boas oportunidades de se destacar no emprego e até conseguir uma promoção ou aumento de salário. Amém que fala. Ao mesmo tempo, Sol e Mercúrio formam a conjunção na casa 11 do seu signo, meu ser de luz, que deve beneficiar bastante as suas amizades, parcerias profissionais. A vida profissional será um destaque para você nessa segunda semana de fevereiro. Vem comigo, Ariano. Você terá muita facilidade para encontrar aliados para os seus projetos e pode fazer associações bem importantes, trabalhe em equipe e saiba ouvir as dicas dos colegas. No amor, há boa chance de romance com um colega ou amigo ou amiga, né? Na vida 2, lutem juntos para concretizar os sonhos do casal. Palpite do dia. 43, 52, 61. A cor é branco. Significa paz, pureza, limpeza e neutralidade para você, meu ser de luz, Ariano. A compatibilidade amorosa é total com touro, capricórnio, libra e aquário. Para você, meu ser de luz, Ariano. Eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha que encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? O seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque as vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou de conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí